Direto de Nova Iorque Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, ontem mais ou menos neste mesmo horário a gente estava aqui celebrando um passo em direção à paz quando Macron estava lá todo orgulhoso de ter agendado um encontro entre Putin e Joe Biden e foram necessárias apenas algumas horas para que esse sentimento se dissolvesse quando a Rússia decidiu enviar tropas à Ucrânia depois de reconhecer duas regiões separatistas ou seja, deixar publicamente de reconhecer a Ucrânia, na verdade nunca reconheceu, como um Estado independente que desprezo do Putin pelo Joe Biden, fase está ruim para o presidente americano, bom dia Fala Megali, bom dia para você, para o cara, para o cheiro, todo mundo no Brasil está pior para os ucranianos nesse momento, afinal de contas o país está sendo invadido nesse instante e principalmente ao leste do país, como você falou, em duas regiões específicas ali que são consideradas separatistas, agora é uma declaração de guerra, o que o Putin falou ontem de forma muito clara e escancarada, não reconhecendo a Ucrânia como um país e imediatamente determinou que as tropas invadissem essas duas regiões que segundo ele agora devem fazer parte da Rússia, devem ser anexadas à Rússia já era uma movimentação esperada aqui pelos Estados Unidos, tinha muita gente criticando a inteligência americana que sempre dizia, olha, os russos vão invadir, os russos vão invadir e não tinham invadido até então, ontem finalmente aconteceu essa invasão nas últimas horas com as tropas chegando até esses dois locais não é ainda com força máxima, não é ainda com força total, boa parte do contingente militar russo ainda segue aguardando ordens na fronteira imediatamente, ontem à noite aqui, horário de Nova York, já na madrugada, horário de Brasília foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião de emergência os membros acabaram declarando nessa reunião conjunta que não havia necessidade condenando a invasão russa, inclusive o representante do Brasil e os americanos já anunciaram represálias, principalmente por enquanto, em forma de financeiras essas regiões não serão mais, segundo a determinação do presidente Joe Biden o Banco Central, o Banco Mundial, todo mundo não vai estar mais fazendo negócio com essas duas regiões agora que estão sendo dominadas pelos russos agora há pouco a informação acabou de chegar da Alemanha a Alemanha cancelou um enorme gasoduto que ligaria as duas nações os russos estavam fazendo pressão, afinal de contas, boa parte da Europa depende do gás da Rússia a gente está no meio do inverno, então isso seria fundamental então a Alemanha deixa muito claro que está agora sim ao lado dos Estados Unidos e dos países do Ocidente agora, Miguel, ele resta saber o que vai acontecer nas próximas 24 horas qual vai ser a reação? Se vai ter mais militares indo para essa região por parte da Rússia se o Ocidente vai se posicionar também militarmente a gente sabe que tem bases ocupadas não só por americanos, mas por ingleses, alemães, na Europa enfim, qual vai ser o próximo passo dado nesse jogo de xadrez principalmente em Kiev, a capital, o presidente da Ucrânia pode se movimentar já teria inclusive ido para outros locais, a capital pode ser tomada ou não enfim, está tudo meio em suspense nesse momento o fato é que a Rússia finalmente, depois de algumas semanas aí de exercícios militares de decidir se não vão invadir, não, você vai invadir finalmente ela acabou invadindo no leste da Ucrânia e agora, Megali, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente Pois é, a qualquer momento a gente pode ter outras informações o tabuleiro realmente foi mexido e, enfim, os senhores da guerra estão lá cada um adotando a sua estratégia é bem possível que tenhamos novidades já às 11 horas da manhã quando o outro